E a estação mais bonita do ano começou, a primavera. E aqui na Casa Carvalho nós já recebemos várias opções de coleção primavera-verão 2023. Recebemos sunga da Calvin Klein, preta, azul marinho. Shorts de piscina, de água mesmo, você pode entrar, ele seca rápido, florido, com estampa bonita da Calvin Klein. Shorts também com estampa de algodão, 100% algodão, da individual. Esse com desenho de barquinho, esse no outro no tom de azul. Além de uma coleção enorme de tons de bermuda, né? Essa verde menta da Porto. Esses três modelos da Fidelio, o azul, o amarelo e o terracota. Aqui na Casa Carvalho também nós só trabalhamos com calçados da Democrata. Recebemos uma linha de mocassim, na cor azul marinho, marrom, preto. Além dos modelos de chinelo, o trançado, esse daqui de calçá e o de dedo. Também temos alguns sapatênis, branco, sapatênis para tudo. Além de camisetas e muito mais. Venha para a Casa Carvalho! Tchau! 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 Tchau!